Olá, vestibulandos! Eu me chamo Célio e hoje estou aqui de novo, dessa vez, para comentar a prova do vestibular da Unesp de verão, primeira fase. Um vestibular muito previsível, nós não tivemos nenhuma mudança importante com relação às últimas três, quatro edições do vestibular Unesp. Na verdade, a gente sempre recomenda que o candidato faça as provas anteriores para se adaptar bem ao estilo da prova com relação à estrutura das questões. Quem fez isso não se adaptou só à estrutura das questões. Teve lá muitos temas que apareceram nas edições anteriores e que foram retomados nessas. Uma prova muito, muito, muito clássica para bem e para mal. Imagino que muitos estejam super felizes com o seu resultado na Unesp de hoje, mas tem de lembrar que vestibular é classificação. E quando todo mundo vai muito bem, a classificação fica tão difícil quanto todo mundo vai mal. O ideal é ir muito bem quando não tem tanta gente indo bem. Os temas, os mais batidos, como eu já mencionei. A gente tem lá na prova de geografia uma coleção de temas clássicos, desde tipo de rocha até o ninho. A prova de linguagens, com textos de Drummond, sempre Cainal Nesp, Gregório de Matos. Não se tem nada muito difícil. Na prova de biologia, zika, dengue e chikungunya. Mais batido também nos últimos tempos que qualquer outra coisa. Então, acredito que todos tenham ido bem. Agora, não tomar isso como um padrão para a Unicamp na próxima semana, nem para a FUVEST na outra. Não puderam sair com o gabarito, então imagino que não tenham podido contar os pontos. Mas já dá para saber mais ou menos e com certeza o desempenho vai ser bem alto naquelas carreiras mais concorridas. Semana que vem eu volto para comentar o vestibular Unicamp. Até lá!